Há 11 anos, esse centro automotivo funciona no mesmo endereço, na Avenida Doutor Irani Alves Ferreira, no setor aeroporto. Proprietário da empresa, que fica entre o Lago das Rosas e o Hospital Materno Infantil, Lúcio diz que apesar dos investimentos feitos na segurança do prédio, os ladrões não estão dando sossego. A empresa do Lúcio já foi invadida por criminosos 15 vezes. Revoltado com a falta de segurança, o empresário afirma que às vezes pensa até em fechar as portas e desistir do negócio. Porque é uma sensação de insegurança, porque já vem essa pandemia aí do jeito que está, do movimento agora que está voltando ao normal. E um furto desse aí, um prejuízo desse, dá vontade de não abrir mais as portas. Nem as câmeras de segurança inibem os ladrões. O último furto no centro automotivo aconteceu por volta de uma e meia da madrugada. Esse vídeo mostra o momento em que o ladrão se aproximou e subiu na grade. Ele conseguiu entrar no pátio da oficina. Rastejando, ele passou embaixo dos carros. Veja o momento em que ele passa embaixo desse carro branco. Usando camiseta branca, bermuda e chinelos, ele ficou de joelhos, enquanto pegava as ferramentas que estavam na caixa metálica. Todo o material foi colocado numa mochila. Com a mochila cheia, ele retornou rastejando, por onde fugiu pulando novamente a grade. Como o ladrão escolheu as ferramentas que foram levadas, Lúcio suspeita que ele já vinha monitorando a empresa e sabia o que tinha mais valor. O empresário nos mostra por onde o ladrão entrou. No rumo do telefone ali, é onde o pessoal cortou a fachada e pulou pra dentro. Por ali que eles entraram nessa última segunda-feira. Você acha que eles já conheciam, já sabiam o que eles iam encontrar aí ou não? Eu creio que eles devem ter passado aqui durante o dia, né? Porque devido a que ser grade, aí eles passam durante o dia e olha, aí à noite eles vêm e fazem o furto. Minutos depois desse primeiro furto, o centro automotivo foi furtado novamente. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. Era 1h39 da madrugada, quando ocorreu o segundo furto do dia. Veja o momento em que os dois criminosos chegaram ao local. Um deles subiu no muro e entrou na empresa, enquanto o comparsa observava o movimento na rua. Veja que o rapaz caminha pela calçada. Logo, ele retorna e pega ferramentas jogadas pelo ladrão que entrou na empresa. Minutos depois, os dois saíram do local tranquilamente. A hora que eu vi que tinham entrada, aí eu fui olhar no pátio da oficina onde era. Aí eu vi lá o local onde eles passaram. Eles cortaram o fio de telefone e o alarme não disparou. Disparou só aqui dentro mesmo. O pessoal da central de monitoramento não foi acionado. A gente faz a média, mais ou menos, uns 10 mil reais. De acordo com o Lúcio, quase todos os furtos aconteceram durante a noite e a madrugada. Foram 15 no total. Como em todos os casos, os bandidos levam ferramentas e equipamentos caros. O prejuízo do empresário chega a quase 80 mil reais. E o Lúcio não foi a única vítima na região. Várias outras empresas que funcionam entre o Lago das Rosas e o Hospital Materno Infantil, próximo à Avenida Anhanguera, também já foram arrombadas. O local é muito frequentado por usuários de drogas e moradores de rua. Dono dessa loja de acessórios para veículos, o José Eustáquio, afirma que já foi furtado duas vezes. Em um dos crimes, os bandidos levaram tudo o que estava na empresa. E na segunda vez, o prejuízo também foi grande. Eles entraram aqui, derrombou o portão e levou 100% das ferramentas. Não deixou nada, nada, nada. Em novembro de 2020, eles entraram novamente. De aqui em novembro, também levou 80% das ferramentas. Então, levou quase todo o estoque? Da primeira vez, levou todas as ferramentas, todas. Não deixou nada. Da segunda, eles levou parcial. Mas, mesmo assim, você tem uma ideia, da segunda vez que eu acionei o seguro, me deu R$ 6.500, só de ferramenta. Depois dos furtos, o José Eustáquio, além dos alarmes, decidiu colocar câmeras de segurança para tentar inibir os criminosos. Dono dessa loja de materiais de construção e ferragista, o Paulo também decidiu aumentar os equipamentos de segurança. Reforçou os alarmes e instalou câmeras e até contratou um seguro para tentar diminuir o prejuízo. Há nove anos, no mesmo ponto, o Paulo também sofre com os ladrões que agem na região do setor aeroporto, um dos mais tradicionais de Goiânia. O empresário conta como os bandidos agiram, também durante a madrugada. A entrada pelo portão, né, arrombaram a porta do depósito de cimento, passaram por uma outra porta que não era muito segura, porta meia frágil. E adentraram a loja e fizeram, fizeram, né, levaram o que puderam levar. Foi a gente furadeira, é, 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 maquita, fizeram limpa. A segunda vez foi assim, roubaram as baterias do caminhão, né, o trator do caminhão, levaram três baterias. De acordo com os empresários, os ladrões arrombam e entram nas empresas normalmente durante a noite e a madrugada. Mas durante o dia, a violência também assusta quem mora ou trabalha no setor aeroporto. Como tem muitas empresas e concessionárias de veículos da região, os criminosos estariam arrombando os carros parados na rua. É, aqui na oficina, aqui na nossa empresa, todas as vezes que fomos furtados é à noite. Só que, igual eu falei aqui, os funcionários da concessionária que é aqui do lado, é durante o dia mesmo. Que o pessoal quebra os vidros, rouba som, rouba tudo dentro do carro. Para quem sofre com a criminalidade, a saída para diminuir o prejuízo seria a polícia melhorar o patrulhamento no setor. Principalmente durante a madrugada, quando os usuários de drogas tomam conta da região. Deveria estar o policiamento mais ostensivo, fazendo as rondas mais frequentes. E também, quando a gente solicitasse que eles viessem ao local, quando acontecesse o arrombamento, como aconteceu o meu aqui, eles viessem com mais rapidez. Eles demoram demais, às vezes nem vêm, sabe? É complicado. Precisa de mais atenção, assim, da polícia militar aqui na região. Pedir para que o poder público, a segurança, faça mais assim, andar mais aqui, né? Fazer uma patrulha, pelo menos umas duas vezes na noite, né? Na nossa região aqui, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho